Alô, Ricardo! Alô, Piauí! A casa vai cair! Vai! Vai! Tira o pé do chão! Vai! 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 E porra que eu não caio E porra que eu não caio Pra me derrubar vai dar muito trabalho Pode balançar e empurrar que eu não caio Pra me derrubar vai dar muito trabalho Pode balançar e empurrar que eu não caio Empurra, 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 empurra Para dentro da balança, balança Empurra, empurra, empurra E sai? Balança, 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 balança Sai? Ai! 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 Arista! Sem os pressões, sem os pressões, sem os pressões Sem os pressões, sem os pressões Sem os pressões, sem os pressões Incendeia, incendeia toda essa massa Incendeia o cor comendo na praça Incendeia os nossos corações Deixar de besteira, espante a bobeira Solte a adrenalina dentro de você Pra quê? Pra quê? Pra quê ficar parado? Se a casa caiu! Pra cima! Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê ficar parado aí? Pra quê? Pra quê? Pra quê ficar parado? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Se a casa caiu! Se a casa caiu! Se a casa caiu! A gata onde chegou Se a casa caiu Balança por seguro Pra quê? Bora Xuxa! Bora Xuxa! Alve Maria! Pra quê? Pra quê? Pra quê fica a parada aí? Pra quê? Esse é o swing virado de Salvador É o swing do Raga! Então! Eu canto e abro os braços Como um redentor Obrigado, meu Deus! Obrigado! Obrigado, Senhor! Por essa batida que tenho Eu canto arrastando a massa Levando a batida de grego Levando a de negro Incendeia Incendeia toda essa massa O couro comendo na praça Os nossos corações Eu... Pra quê? Pra quê? Joga tudo pra cima! Vai! Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê fica a parada? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Se a casa caiu Se a casa caiu A gata onde chegou Se a casa caiu A gata onde chegou Legona Se a casa caiu Pra cima Pra quê? Pra quê? Pra quê? Me leve com você Desse areirê Sei que vai fermer No bolo com você Mas eu vou me jogar Até o dia arraiar E ponto seguro Solta a voz que eu quero ouvir A madeira empinou E o bicho já pegou Que passou? Que passou? Que passou? A madeira empinou E o bicho já pegou Que passou? Que passou? Que passou? Todo mundo tem o seu jeito Cada um é o que é E o bolo tem o seu jeito A madeira empinou E o bicho já pegou Pra cima Que passou? Que passou? Que passou? Que passou? Que passou? A madeira empinou E o bicho já pegou Que passou? Que passou? Que passou? Me leve, me leve Me leve com você Nesse arelê Sei que vai fermer No bolo com você Eu vou me jogar Até o dia arraiar Atenção ponto Atenção minha galera A madeira empinou E o bicho já pegou A casa vai cair Sai! A madeira empinou E o bicho já pegou Que passou? Que passou? Que passou? Que passou? Me leve com você Me leve a delícia Todo mundo tem o seu jeito Cada um é o que é Todo na avenida com ragatone Todo mundo é na fé Todo mundo tem o seu jeito Cada um é o que é Na avenida com ragatone A madeira empinou E o bicho já pegou Que passou? Que passou? Calma, calma, calma Calma, calma Que passou? Que passou? Que passou? Que passou? Que passou? Que passou? A madeira empinou E o bicho já pegou Então, mas Que passou? Que passou? Que passou? Que passou? Que passou? É grupo bom, grupo bom, grupo bom O grupo que não vai parar A galera tá no clima O raga vai passar Tem som de pirimbó O fada de tambor Tem som de carrom Leve e feio Tem som de recolgo É cajonga rolando no clima A galera quer ver fumaça A galera quer ver fumaça Agora, agora, agora É o raga tocando a poeira Vamos, vamos, vamos Derrubando tudo Derrubando Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Ele tá se jogando Ele quando se joga, maluco É o raga tocando a poeira É o raga tocando a poeira É cajonga rolando no clima A galera quer ver fumaça A galera quer ver fumaça A galera quer ver E a minha galera E as minhas delícias É o raga tocando a poeira Subindo a galera Derrubando tudo Pois a casa cair Ai, ai Se joga, negou Se joga, maluco Cadê? É o raga tocando Corto, seguro Pra cima Pra cima Derrubando tudo Se joga, negou Se joga, maluco Cadê? É o raga tocando Derrubando tudo É o raga tocando Tira o pé do chão, galera É boa Um, dois, três, vai Nossa, essa zorra pra cima É calor, alegria, autostão A galera se joga no clima Deixa o corpo lagado na moral E essa zorra Volta pra cima A muvuca tá formada A casa foi querida O povo todo balança O povo todo balança O povo todo balança O povo todo balança 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 É o raga tocando É calor, alegria, autostão Sacode Deixa o corpo lagado na moral É calor, alegria, autostão É calor, alegria, autostão É calor, alegria, autostão Deixa o corpo lagado na moral E essa zorra Pra cima A muvuca tá formada Joga essa zorra pra cima Balança Balança O povo todo balança O balança O balança O balança O balança O balança Não me toque não Não me pegue Deixa a bola O balança Não me toque não Não me pegue Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez A muvuca tá formada A casa vai cair Vai Balança Sai Balança O povo todo balança 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 Boa noite Boa noite Rapaz que delícia é essa meu Deus Eu tenho que confessar uma coisa a vocês Na verdade Eu hoje agora fico aqui me perguntando Me perguntando Me perguntando Me perguntando E até agora não consegui chegar a uma conclusão Vocês vão saber qual é Se o primeiro dia Foi bom De verdade Ou se hoje tá sendo o melhor dia Segure o coração pra não chorar Sabadeira Sabadeira é de arrepiar Dole vem cair nessa folia Não vai dar pra esperar A casa vai cair A casa vai cair Joga essa junta pra cima Vai Olha camarote Tua festa boa Eu vou aí 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 E eu arrasto E arrasto O povo O povo É um pão Sorra Ai Chuígo de massa Que balança praça Fazendo zoeira Arrastando O povo Que por onde eu passo Eu queixo o meu rastro A voz do povo É a voz de Deus Quero ouvir Se não resistir pode chorar E eu arrasto o povo, porra E eu arrasto o povo, porra Sou o regatone da Bahia E eu arrasto o povo, porra Sou o regatone da Bahia Mexer, todo mundo vai mexer Mexer, todo mundo vai mexer Mexer E eu disse chão, vai Todo mundo vai pro chão É agora, todo mundo descendo, todo mundo descendo Vai pro chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão Chora aí, biriba, chora aí, biriba Vamos começar botando a mão na cintura Vamos começar botando a mão na cintura Pra gente fazer uma sacanagem aqui É aqui, é aqui Venha fazer a sacanagem do raga, venha Todo mundo, hein Todo mundo comigo Se prepara, se prepara, se prepara E os arroz, os antigos arroz Aqui comigo, é agora Mexer Agora, é agora, é agora Vai mexer Vai mexer Vai mexer Vai mexer Vai mexer Vai mexer Agora vamos botar a mão na cabeça Vamos botar a mão na cabeça Todo mundo Pra não perder o juízo E o camarote Tá ficando gostoso Tá ficando Tá ficando bonito Todo mundo É agora É agora É agora Vamos botar a mão na cabeça Pra não perder o juízo Se nós ainda temos juízo É agora, hein Aproveita, hein Vou mandar ir pro chão Vou mandar ir pro chão É agora Então Eu disse em chão Bora, Ricardo Comanda, comanda, Ricardo Comanda aí Vai no chão Vai, vai no chão Quero ouvir Baixão Suíde é esse que faz a galera se divertecer e ajetar Mas tem bordão de viola, negro, via quente, são tudo tambor Som que manda muita voz Oh, manda muito amor Simbora, minha gente Vamos forçar Faça sempre o que eu digo Não faça o que eu faço Pra não se enrolar Vim pra Porto Seguro Pra rever essa galera que eu amo Que morra no meu coração E os turistas Mexer Todo mundo vai mexer E eu disse em chão Sai Todo mundo vai pro chão A caixa vai cair Vai cair Sai Pro chão Olha, mexer, mexer Mexer, vai mexer Vai ver todo mundo vai mexer Mexer, vai mexer Pro chão No chão, vai Vai no chão 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 Uh Feito manteiga me derretou Quando eu vou pro banheiro Te pego no chuveiro Pra passar chupu Água caindo na cabeça Despertando novo prazer Porto Seguro tem que fazer Então, então E você O raga chegou Chegou Mas o mundo tá fazendo movimento E as delícias Comigo E você O raga chegou Todo mundo tá fazendo movimento Coisa linda É agora, agora Vamos colocar as duas mãos em cima Vamos mostrar aos turistas Que a gente aqui Que a gente aqui na Bahia Todos nós aqui na Bahia Mandamos bem sempre E é por isso que aqui sim É a terra o estado da alegria Vamos fazer barulho nessas honras Um, dois Um, dois Vai Passa a mão no cabelo A mão no cabelo Vai Mão no cabelo A mão no cabelo Vambore Uh Champou Mão no cabelo A mão no cabelo Vamos lá Pra passar chupu À pra passar chupu Mão no cabelo Uh Champou 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 Pra ficar bonito, mais uma vez Passa aí, passa aí, passa aí Passa a mão no cabelo, a mão no cabelo Passa a mão no cabelo, a mão no cabelo Passa a mão no cabelo, a mão no cabelo Passa a mão no cabelo, a mão no cabelo Passa a mão no cabelo, a mão no cabelo Desse lado, desse lado, todo mundo passa no xampu Todo mundo, todo mundo, todo mundo Chama que eu vou Quebrar com você Esse swing contagia Toda a marcha Vai quebrar Pra sambar Sai Ou faça o swing Vai Vai Se inscreva no canal 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 E a galera já falou Nessa delícia Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Tira a camisa E vou na igreja Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eita povo Eu quero ouvir Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 E aí